Olá amigos, esse é o canal Rica Santos, trazendo mais peixe para vocês. E segue a limpa no Santos, mais cinco saídas, Quinteto fica sem espaço com Carilli e deve deixar o peixão. Sem espaço no Clube Paulista, os jogadores estão liberados para procurar novos clubes. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, Vamos falar sobre o Juliano também neste vídeo. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. E tem mudanças na Vila Belmiro. O Santos tem um elenco competitivo para a Série B, mas o presidente Marcelo Teixeira sabe que precisará qualificar o time pensando na próxima temporada, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, quando o clube, se Deus quiser, voltar à elite do futebol nacional. Fábio Carilli faz parte de um planejamento a médio e longo prazo, mas tudo, claro, dependerá dos resultados. Ele sofreu uma enorme pressão meses atrás e sua demissão chegou a ser especulada. Também entrou Corinthians na jogada e isso chegou aí a balançar Carilli. Mas o técnico acabou permanecendo, dando a volta por cima no alvinegro praiano por entender que precisaria seguir o projeto. E novas saídas podem acontecer. Marcelo Teixeira também não abriu mão do profissional e disse ao Corinthians que uma saída só iria ser colocada em prática se eles pagassem a multa recisória, o que acabou não acontecendo. Nos bastidores, a diretoria santista segue trabalhando a fim de resolver algumas pendências importantes. Após a saída do goleiro Paulo Mazotti, o Peixe ainda quer confirmar mais alguns negócios, mais algumas saídas. A ideia da direção do Peixe entrar em acordo para liberar mais cinco jogadores. São eles, João Vítor Balão, Kevin Maltos, Rafael Moreira, Dereck e Bruno Marques. Eles estão sem espaço no clube, sem espaço com o técnico Fábio Carilli. E reformulação pintando. Carilli não conta com esses atletas e assim, Alexandre Galo entende que a melhor saída é que esses cinco jogadores busquem um novo clube para atuar ainda nesta janela de transferências. Enquanto isso, o meia Juliano dos Santos sofreu uma nova lesão na região posterior da coxa direita, conforme informou o clube nesta quarta-feira. O departamento médico do clube constatou uma lesão e o jogador já iniciou o tratamento no CEPRAF, que é o Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol. No entanto, ainda não há previsão de retorno aos gramados, pois a prioridade é garantir que o camisa 10, ou melhor, camisa 20, esteja plenamente recuperado para evitar recorrências desse tipo de lesão. Aliás, ele tem se lesionado muito. A lesão ocorreu em uma área muito próxima à contusão anterior. Na última partida, em que o Santos goleou o Curitiba pela Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Juliano atuou por apenas 26 minutos e marcou o gol que abriu o placar. Contudo, ele foi substituído ainda no primeiro tempo, devido às fortes dores na coxa direita. Antes da partida contra o Curitiba, Juliano estava treinando normalmente, estava recuperado, portanto, o que levou à sua escalação como titular. O próprio jogador solicitou participar do jogo mesmo contra a orientação do departamento médico que recomendava o seu retorno apenas na partida contra o CRB, a próxima partida do Peixão. A decisão final de escalá-lo foi do técnico Fábio Carilli, que estava ciente do risco envolvido. Juliano tem enfrentado uma temporada de altos e baixos no Santos. Apesar de ser aí um jogador decisivo, de confiança do técnico, fazendo gols, dando assistências importantes, ele tem desfalcado a equipe com muita frequência devido a essas lesões. Em 2024, o Santos disputou 33 partidas e Juliano esteve presente em 22 delas, desfalcando o time em um terço dos jogos do ano. Além disso, apenas em oito oportunidades, conseguiu atuar por 90 minutos. Quando esteve em campo, Juliano se destacou. Ele já marcou sete gols na temporada, um bom número para um meia, tornando-se o artilheiro do time ao lado de Guilherme e contribuiu com três assistências. A expectativa agora é que o meia se recupere, tem que estar 100%, né? Se recupere completamente para voltar a ser um reforço constante para o Santos. E olha a nota oficial do Santos. Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Santos diante do Coritiba, o meia Juliano foi avaliado pelo Departamento Médico do Clube e teve constatada uma lesão na região posterior da coxa direita, em local muito próximo à contusão anterior. Ele já iniciou o tratamento no CEPRAF e não há previsão por hora para reintegração, ficando na recuperação até que reúna condições plenas, condições totais para poder jogar da forma e intensidade que vem atuando. Vale ressaltar que o atleta tratou uma lesão muscular, já estava quase uma semana treinando com bola, treinando em campo, assintomático e animado, solicitou participar da partida contra o Curitiba, ainda que a orientação do Departamento Médico fosse de retorno apenas na partida contra o CRB. Foi decidido pelo treinador a escalação do atleta, ciente do risco relativo, ele sentiu a coxa exatamente no lance que fez o segundo gol. Juliano é um dos atletas que mais realizam acelerações e desacelerações durante as partidas do Santos. pelos dados fisiológicos de GPS, que são os mecanismos principais para a ocorrência de lesões musculares. Dessa forma, o Departamento Médico vê como primordial estender o tempo de reabilitação até que ele tenha um condicionamento muscular adequado para diminuir esses riscos. Aí, Juliano, mais um, que vai desfalcar o Santos por algumas rodadas. Sabe lá quando ele terá totais condições. O erro foi do Fábio Carilli, que adiantou o seu retorno sem estar 100% recuperado. E agora, vamos ter que aguentar aí um tempo sem ele e aguentar também o Serginho, que é o seu substituto natural. Claro que Otero também pode fazer essa função. E você, torcedor do Peixão, o que você achou dessas dispensas? Cinco jogadores de saída e mais um tempo sem Juliano em campo. Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Herca Santos, Você Sabe Tudo Sobre o Peixão. A todos, muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho